Doutor, nós vamos tratar hoje, a partir deste horário, comentando sobre uma operação policial que foi realizada e a deflagração dessa operação acabou culminando na prisão do servidor público na cidade de Cristalina, se não me falha a memória, onde as penas podem ser superiores a 15 anos. Do que se trata essa operação e essa prisão, doutor? Vamos lá, primeiro, a Polícia Federal vem investigando diversos casos, esse aí foi só um deles, são pessoas que acabam agindo de forma fraudulenta, esse caso mais específico era um servidor público, então ele utilizava a função dele para falsificar documentos para que as pessoas pudessem levar até os consulados e tentar algum tipo de visto para entrar aqui nos Estados Unidos. Ele cobrava aí, em alguns casos, né, colocou-se na mídia, foi muito batido nisso na mídia, que ele cobrava 2 mil reais para fazer a documentação e se a pessoa conseguisse entrar nos Estados Unidos ele cobrava mais 50 mil reais, mas a gente tem informação de que cada caso era um caso e ele chegava a cobrar até 70 mil reais de uma família para poder fazer, antes inclusive de entrar nos Estados Unidos. Então, foram várias denúncias, várias situações aí que recaíram sobre essa pessoa e existem outros casos, muitos outros casos que estão sendo investigados e muitos outros que serão presos nos próximos meses aí. Certamente, né, um esquema que vendia facilidade, né, ou uma ideia de facilidade a essas pessoas que sonham em sair do país, né, doutor? Principalmente nesse momento, né, muitas pessoas aí estão desesperadas para sair do país pela instabilidade política, econômica, falta de trabalho e uma série de coisas aí que a gente consegue enxergar. Muita gente desesperada para sair, principalmente para Estados Unidos e Portugal, que são os dois principais destinos aí do brasileiro, mas eles precisam entender que existem formas legais de se fazer isso e buscar facilidade, além de ser muito caro, muito, muito caro, acaba aí colocando também essas pessoas numa lista da Interpol, onde elas se utilizaram de informações mentirosas e falsificadas para entrar no país. Elas vão tomar um banimento e com certeza elas não entram nesse país nunca mais. Doutor, o senhor gostaria de deixar alguma dica, algo que o senhor acha importante destacar neste final de entrevista, por gentileza? Eu acho que com relação ao assunto que nós conversamos antes aí, das falsificações de documentos que são vendidas para as pessoas que buscam facilidades, isso existe em todo lugar e eu acho que a gente acaba, as denúncias chegam bastante, né, e a Polícia Federal tem feito um trabalho muito bacana, principalmente com o Wade Assay aqui nos Estados Unidos, principalmente quando a pessoa chega também nos Estados Unidos, eles acabam fazendo essas investigações e acabam prendendo essas pessoas. Quem compra acaba sendo conivente também, então lembrando aí que as penas são penas de reclusão e podem chegar de 6 até 15 anos, dependendo do tipo de crime que ele cometer. Então, sugiro a vocês, façam da forma correta, conversem com um advogado de imigração, com certeza ele vai saber direcionar vocês. Doutor Daniel Toledo conversando conosco aqui na programação, ele que é advogado da Toledo e Associados e agora professor do primeiro curso de pós-graduação em Direito Internacional com foco na imigração para os Estados Unidos, na PUC de Minas Gerais. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan.